Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer ter vocês junto de mim aqui, eu sou muito feliz por ter a companhia de vocês, muito obrigada pelos comentários amorosos que vocês deixam no meu vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu monto o corpo da bolsa. Eu vou juntar depois todos esses vídeos fazendo um só, porque daí quem quiser ver os mais longos, veja, daí quem não quiser vai, é muito comprido, enjoa gente, né? Mas então eu vou mostrar pra vocês. Então é isso pessoal, vamos lá então. Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu monto o corpo da bolsa. Só que é um pouquinho complicado, porque ele é um pouquinho demorado. Aqui eu já fechei um cantinho, já coloquei o elástico no bolso, vou fechar o outro cantinho, porque eu fecho os cantinhos assim todos, só que eu já deixei fechar pra não atrasar tanto. Aí eu vou fazer o corpo da bolsa, eu vou fazendo de um pouco, porque se for pra mim não, então eu tô todo inteirinho dela, vai demorar bastante. Então eu vou fazer assim, no final de todos, eu vou juntar todas as partes, aí eu vou deixar um vídeo com teto, mas assim, no momento eu vou fazendo assim. E daí quem quer ver ele com teto vai, vai ver, ele desvira aqui, o bolso da frente da alça. Aqui tem um elástico dentro aqui, vou mostrar pra vocês qual elástico que eu ponho aqui dentro. E esse elástico aqui, ó. Só que quem vai fazer, se pode curtir qualquer um outro elástico, mas esse é usado não é desse. Aí, ponto em ponto, os bolsos aqui, que é com todas as bolsas. A alça, eu já tenho um feito lá, um vídeo feito com as alças. Aqui, o corpo da bolsa já tá com a alça do fundo, já tá com o reforço aqui na frente, que é pra reforçar o lugar que vai ter a bolsa da alça. E é o outro lado fundo. Então aqui eu vou colocar com essa alça virada pra cá, pra mim. Vou colocar aquela virada aqui pra... Pra eu poder pregar. Aqui já tá marcado. Aqui eu pego dois pequenininhos e põe embaixo aqui pra reforço da alça que vai aqui. Pra reforçar pra não rasgar, né? Aí aqui vai o outro reforço do lado da alça. Vejo como vocês vão ver como que é. Aqui já tá os dois reforços pegados, porque aqui já tem a marquinha de onde vai ficar a alça. Aqui vai ficar o fundo. Aqui é a tira. Essa aqui é a alça já montada, né? Que vocês têm aqui que vejam lá no vídeo que tem nada as alças que eu tô montando. Coloco bem em cima da risca que tá marcado aqui. Aqui tem marcado e não perdeu o lugarzinho pra dar o retrocesso bem em cima. Agora que eu já preguei, eu vou pregar o outro lado aqui mesmo. Tem que ser com esse lado virado pra cima. Dois lados. Tem que ser com esse lado. Que querem mais. Então, o tritinho. Já que eu tenho um pouquinho aqui. O skunk. Deixa eu ver que eu tô mostrando. E vai pregar assim da marquinha porque é passado com a regra ali pra não perder a direção pra não ficar torta, a alça não fica assim ou pra cá, tanto faz, quando tem a marquinha vai retinho. Aí aqui onde está a marquinha no final, o marco aqui pra não passar. E agora que já tá pegada a tira da alça, essa é a alça que vai pendurando as costas. Vou virar aqui, deixa eu virar aqui pra não perder o pano. Aí aqui na marcação do fundo do bolso aqui, tem a marquinha já pendurando aqui, mas agora eu marquei com branquinho, tá? Tá bonitinho. Aí eu drogo aqui, um centímetro mais ou menos, ó, bem no cantinho aqui eu ponho cada costura na marquinha. Cada costura vai ficar na marquinha. Aí, agora que já ficou pregadinho aqui, né? Aí, vou ajeitar aqui, aqui ali, aí vem aqui, aí eu vou marcar aqui, não, onde tá pregado o reforço? O reforço, vou marcar aqui, pra não curar a alça. Esse giz aqui sai, por isso que eu gosto de marcar. Depois, a marcação da alça, e pra baixo já tá o reforço ali, ó, reforço pra alça. E agora é só eu pregar. Agora eu prego aqui. E aí A gente vai dar bem certinho aqui embaixo. Um centímetro embaixo da tira. Aí, quando chegou aqui no arquinho aqui, a gente pega a alça de mão, coloca ali pra dentro, um centímetro pra dentro também, igual a viradinha do bolso, um centímetro pra dentro. Vou dar um retrocesso bem feito pra reforçar, vou deixar aqui no arquinho, porque ainda não mistura a alça. Aqui eu vou marcar aqui em cima também, onde tá a marcaçãozinha, pra não perder a direção que vem acompanhando um centímetro de entrada pra dentro, pra não ficar todo. Chegou na marquinha de parede. Aí ele dá um retrocesso pra reforçar bem, porque aqui a perda traz pequenos copos. E aí, esse reforço que eu mostrei pra vocês no começo, lá que tem aqui, é pra reforçar a alça. É uma coisa pegada aqui pra reforçar a alça. Vou pegar o outro lado. bem certinho, um centímetro pra dentro. E aí pega a ponta da alça que tá do lado e coloca do outro lado pra cá. verificar bem se não tá coxado, daí como um centímetro pra dentro nem dá o retrocesso. de uma paradinha um pouquinho com os vídeos de costura, porque eu achei que vocês iam cansar de ficar vendo tanto. Agora eu vou dar um... fazer a mão um pouco, depois da mão um distante, né? Apesar que o meu canal é pra mim importa das coisas que eu gosto de fazer, não tem uma coisa específica. É o que eu gosto de fazer. Então, a coisa que eu gosto de fazer são essas coisas. Deixa eu marcar aqui pra sair fora do pique. E aí a nossa famosa alça já tá pregada. Agora fica certinho aqui pra pôr ali de refrigerante dentro, né? E aí pra carregar a bolsa esse grano por aqui. Agora eu vou colocar a bolsa pro outro lado, que é o corpo da bolsa que eu vou montar hoje. Não fica demorado, mas eu vou fazer. Aqui na marcação do meio do bolso, os cantos. Aqui também é o meio. Eu só marco o meio. Pra não ficar aparecendo depois, senão vai ficar aparecendo e ficar ruim. Aqui no reforço do meio, eu vou apanhar um pedacinho de coisa do lado embaixo. Pra reforçar, pra não rasgar. Esse é o bolso já colocado o elástico e já feito a drobrinha do fundo. Que é dois dedos de cada lado a drobrinha aqui. E ficar dividido a metade. Aqui eu pego a metade aqui que tá certinho marcada e ponho aqui em cima da marcação. Tem um processo pra reforçar dentro, ele tem um reforço embaixo. Marco o lugarzinho que tá marcado, ele vem com o fundo ali. E esse eu tenho que trovar. Vou trovar pra fazer o chajó. Tá? Vamos fazer o resto também. Segurar a costura. Aí tá pregado já o meio dele. Agora vamos pegar o fundo. Também tem que pôr o reforço por baixo. Agora vamos pegar a marcação aqui. Tem um reforço embaixo pra não rasgar. Aqui é pegar peso, né? Esse pezinho aqui é o pezinho normal, não é o pezinho de prática pra pregar o bolso. O pezinho de prático é depois na hora de pegar o prático da... De fechar ela. Porque daí a parte de dentro aqui, ó. A parte de dentro aqui é lisa e precisa do pezinho de prático. É o tefão. Vou trovar bem certinho. Essa dobra aqui tem que ser aqui na marcação que tá aqui de dois dedos mais ou menos. Já é marcado no tecido aqui. A droga tem que ficar sem abertura pra caber o litro lá dentro, né? Já tem a marquinha aqui. E a gente droga bem na marquinha ali que fez o tintinho. E deixa o vidro certinho assim pra não ficar muito comprido. É só drogar o fundo do que tá sobrando. Agora da marca. Aqui ó. Vou botar o leite. Aqui ó. Já vem em cima da marquinha ali. Tá bem certinho no escante. E aqui, eu vou colocar reforço para o outro lado, os dois lados tem reforço, com a mão de arrastar. Vou em baixo, né? Agora, virar e voltar, um pezinho para arvir. Não pode ser muito largo, não precisa ser um pezinho de largura. Bem, agora acabou a linha. Bem, agora, terminando com um pezinho de largura. Agora, vamos mudar a largura para o cachorro. Não quer dizer, largura para o cachorro. Vou virar um devagarinho, para não ter perigo que eu vá no celular, que está gravando. Esse dia, eu estou recorrendo dos canais que estão com os sininhos desativados, porque, se não, a gente, a pessoa pensa que a gente desinscreveu dos canais deles. Mas, não é, não sei por que que desativa o sininho, a gente tem que estar arrumando. Aí, está pregado um bolso, um lado, que é dois bolsos. Agora, eu vou pregar o outro lado, igual esse aqui, e depois eu mostro para vocês, tá? Agora, eu vou retomar aqui, que eu já terminei de pregar o segundo bolso. Vai ficar muito longo, mas pega do mesmo jeito o outro. Ó, ficou, os dois iguais. Esse lado, esse bolso. Meio bolso de mão, do outro lado, no outro bolso, a mesma coisa. Pegado com duas costuras. E os reforços daí embaixo, fica assim. A boca aqui do bolso, ó. Então, é isso, pessoal. O corpo da bolsa é esse aqui, a alça do fundo. A alça do fundo, a alça do fundo, e a alça de mão, e a outra alça do fundo. Aí, depois vai grudar aqui, daí eu vou fazer outro vídeo, vou mostrar para vocês que jeito que gruda aqui e pega o fundo. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, fica... Se vocês gostaram, deixa aí o joinha de vocês, para ajudar no meu canal, a divulgação do vídeo. Se vocês não é inscrito, não se inscrevam no meu canal para me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Beijo, até uma próxima.